Aproxima-se a contratação de Jurázek para substituir Grimaldo no Benfica. O jogador checo de 22 anos já acertou os detalhes do acordo com as águias e estava até a pressionar para deixar-o. Slávia de Praga. Ontem, o Benfica deu passos decisivos para concluir as negociações, aproximando-se dos valores exigidos pelo clube vendedor. Tudo indica que o Benfica irá deixar cerca de 13 milhões de euros nos cofres do rival, podendo o clube vendedor reservar uma percentagem numa futura venda. Jurázek sempre foi a primeira opção de Roger Schmidt para reforçar o lado esquerdo e Rui Costa avançou com a contratação. O processo demorou algum tempo a ganhar forma, pois o Benfica tinha outros nomes em consideração, como o Carquês, que era mais consensual e cujas características se assemelhavam mais às de Grimaldo. Atualmente, Roger Schmidt tem apenas Ristig disponível para o lado esquerdo, mas este não é visto como titular pelo treinador das águias. Na última temporada, o jogador sérvio fez apenas 10 jogos. Jurázek disputou 44 jogos pelo Slávia de Praga na última época, marcando dois golos e fazendo 11 assistências. As suas características são muito mais próximas às de Bá do que às de Grimaldo. Jurázek é um jogador forte, capaz de percorrer todo o corredor e dar profundidade ao jogo das águias, à semelhança do internacional dinamarquês Alexander Bá, que também foi uma das escolhas de Schmidt na última temporada. O acordo para contratar Jurázek ainda não está finalizado. Mas os responsáveis do Benfica acreditam que dentro em breve se tornará uma realidade. Assim, o lateral poderá integrar o grupo que seguirá para a Inglaterra, mais precisamente para St. George's Park, onde decorrerá a preparação e o estágio de pré-temporada. Agora, caro benfiquista, gostaríamos de saber a tua opinião sobre esta possível contratação de Jurázek para substituir Grimaldo. Achas que ele será capaz de preencher essa posição com sucesso? Deixa o teu comentário abaixo. E não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar o sino das notificações para receberes todas as atualizações. Obrigado por assistires.